Salve meus linhados, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Vou te dar pra vocês uma grande opinião do Top 1 Fiori World, esse maluco que ele é coreano, ele tá atualmente com 89% de win rate em 51 partidas Esse cara aqui é Diamante 1 lá na Coreia, e pra quem não sabe, o Diamante 1 da Coreia é que vale mais ou menos ao nosso Prata 1 aqui no Brasil, beleza? Apaziada, não esqueçam de sentar e dar um like, não esqueçam também de se inscrever aí no canal, tá bom? Poder dar aquela força, lembrando para os seus que eu faço live na Twitch todos os dias E é isso aí, velho, ele tá vendo aqui de conquistador, triunfo, lendo a espontaneidade, golpe de misericórdia, calçados mágicos e entrega de biscoito Último aviso, meu curso está em promoção até dia 21, sexta-feira, se você ainda não adquiriu, adquira Tá em preço super acessível, cara, tu ganha acesso até dia 1º de julho, já tem 19 aulas, vai ter novas aulas toda semana Ganha prioridade pra gravar vídeos comigo quando eu for gravar com os viewers Sucesso, é um Discord exclusivo pra tirar suas dúvidas diretamente comigo, fechou? Pode ser, vamos ver como que ele vai fazer aí pra jogar essa matchup aí um pouco desfavorável contra a Lúcia, né? O tipo, bem chata, cara Já começou bem ali, né? Você começou com o Q, cara, eu acho que esse foi o erro do Lúcia Eu acho que talvez o Lúcia deveria ter começado com o E nessa matchup, não com o Q Nossa, olha só, puni muito, cara Nossa, olha isso, cara Que divertido Jogar contra a Lúcia Tem que guivar tudo Beleza, tá morto Tá morto Ótimo gank ali da Elise Fez 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 É Red Lobo É Blue já gankou Tirou um pouco essa pressão aí do Do nosso querido, amado coreano aí, né? O coreano já botou uma ward ali atrás Se bem que os dois são coreanos, né? Então tipo, você tá chegando? Qual dos dois coreanos? Ué, cara Descubra Vamos vendo aqui Nossa, eu jurei que ele conseguiu farmar esse minion aí Mas bora lá então, guys 16 aqui é 18 no farm Vamos ver como que ele vai fazer agora pra lidar com essa match Nossa, foi, hein? Será que ele sola? Meu Deus Rapaziada, a minha fiora não dá esse dano Ele deve puxar essa wave o mais rápido possível e deve dar B, né? Ele vai puxando a wave o mais rápido possível, tá vendo? Vai dar um Bzinho ali Já deu um TP ali no bot Muito bom Garantiu ali a killzinha Garantiu duas assistências, na verdade, né? Porque ele tem flash, hein? Deu slow com um W, mas não vai pegar, ó Ô, se não pega, hein? Talê Que TPzinho bom, hein, cara? Maravilha Deve dar um Bzinho aqui agora Já vai rotacionar lá pro top Tá querendo, né? Ele tá querendo dar o Bzinho, mas Ele vai a pé mesmo, eu acho, que pro top, ó Ó Vai indo a pé mesmo pra lá Já deu um TP ali no bot Que encaixou como encaixe, velho Que maravilha, hein? Ele vai ter que guivar com a tapa, vai Vai tomar muito dano se ele for CD Mas agora ele vai pegar seis Agora ele pode ir Valeu, pegou seis, ó Ok Vamos ver Vamos ver o que ele vai aprontar Ele tem que tomar cuidado Porque se ele errar Isso aí é fatal Tem que tomar cuidado, é Mano, olha o dano Que o Lucian dá nele, cara Isso porque, tipo assim, ele tá muito mais forte que o Lucian, tá ligado? Ele tá com 800 de gold a mais do que o Lucian Tudo bem que ele não capitalizou ainda, né, velho? Ó, mesmo assim, cara É surreal, brother Surreal Provavelmente ele vai terminar de puxar a wave Deve dar B O Olaf tá pelo bot Aqui, Ana tá na base A gente acabou de ter a ult do TF ali Então a gente sabe disso Então, tipo Não dá pra ele tomar gank aí de ninguém, tá ligado? Ele vai dar um Bzinho agora 1200 de gold na base Já vai capitalizar ali, ó Capitalizou com um cetro vampírico E uma espada longa Errou o W, cara Já era Queria citar o W Porque o W ele dá o slow, né Dá o slow E também dá Deixa o cara, tipo Lentasso Cadê, ó Ele só vai precisar de ataque De movimento 50%, né Então, tipo É aí que ele ganha a troca Acertou o W Aquele abraço Lembrando que a ult da Fiora Ela não aparece, tá bom? Então, tipo No replay Então, tipo Não dá pra gente ver direito Onde estão as marcas Beleza? Tem um gankzinho da Elise Hum... Talvez o flash dele Não foi pro melhor local, tá? Mas é isso aí Os gankzinhos também Da Elise Estão vindo como uma luva, né Cara Estão encaixando aí muito bem Ok Elise garantiu ali o Araújo Podemos ter alguma brincadeira Aqui nesse top, hein Perfeito Talvez ele nem vai usar o Arauto Vai? Ah, vai usar pra garantir logo Vai aproveitar e já vai forçar a T2 Até porque também vamos ter ali O TP do Lúcio em breve, né Ele já vai usando aqui com a função de Querer forçar a T2 Quem sabe não consegue levar aí Talvez a Elise trollou um pouco Aparecendo aí, cara Era pra ter esperado Porque o Lúcio Poderia dar um TP aí, tá ligado? Mas tá de boa 1600 de gold aqui pra Fiorita Vida linda, vida bela Vamos vendo aqui Opa Nossa Ai Cara, que isso, cara Esse dano do Lúcio é bugado Não é possível, meu brother Mais duas assistências aí na conta Vou botar É incrível o quanto o Lúcio é um boneco desbalanceado, né, velho Incrível, cara Sério Não tem o mínimo sentido esse boneco, cara Sem ir lá, velho Mas o Minói tá me mostrando de serviço também Tá mostrando ao que veio Ok Precisa de dar um B, né, guys Ele já tá acontecendo de gols na baga ali Mas tá meio sem vida Meio semana Pra falar a verdade Tá todo cagado Deve dar um Bzinho Com certeza Tá a B ninja fechada Uma espada longa E um cristal de rubi também E agora ele vai pro 1v1 Contra a Kiana, será? Aqui ainda tem o W dele, né Perfeito Ótimo W Kiana, ele foi eliminada Sem muitos problemas Vai puxando aqui a Weave agora Opa Se aqui ele foi se roubar as Aquamanas Ele e o Tô, tá? Hum, talvez ele precisa que não tenha dano o suficiente, cara Que doideira Vamos ver aqui Vamos ver aqui 1400 gols na bag Nossa Pior que eles iam acertar, né, brother Carambola, hein Ficar de olho aqui Porque ele tá com pouquíssima mana Deixar acontecendo aqui Deixar acontecendo aqui Deixar acontecer, né, velho Nossa É Tá, olha Tá, amor Tu tô ali, né Lembrando que a última Eu acho que ele ganha move speed Não ganha Aqui, ó Então até Ela também receberá velocidade de movimento adicional De danse do eliz 40% Todinha 40% de move speed Beleza Já vai garantindo aqui agora O drag Pra poder acelerar o jogo Tá, uma coisa que poucos top lanes fazem, tá ligado? Que é basicamente solar o drag Que é uma parada que a galera tinha que tentar fazer um pouco mais, velho Me dá uma preguiça, né, solar o drag, velho Porque, tipo, tu tem que ficar andando pra lá e pra cá Andando pra lá e pra cá Solar o drag de fior é fácil Porque você só fica batendo reto Quando nasce o olho Tu dá o Q pra trás, tá ligado? Acabou Me dá boa, pô Fugou fechado ali um fago também Ele vai indo pra Trinity, né, sem dúvidas Botou 300 de gold pra ele fechar Trinity A gente tá com gosto da Trinity na bag, hein Opa Opa Ok Tá ficando no... Por isso aí mesmo Beleza A gente na bag Tá rolando algo Galera tá assim Galera tá puxando ali o mid Galera tá puxando o mid Ele tá indo no espiritizada Vamos de espiritizada Tá todo mundo no mid Ninguém pode vir aqui me cobrar Vamos levar Espirito consciente, rapaziada E vai levar mais Será que... Brausão deu open? Que era acabou de nascer Não conseguiu usar o W Beleza Brausão tá trolando? Coitado Brausão deixou ele vivo E aí a galera vai se rendendo E tá aí pra vocês Uns GGzinho Fácil Da melhor fiora do mundo O cara O cara conseguiu ganhar Até matchup desfavorável Tá ligado? O cara é brabíssimo aí, mano Espero que vocês tenham curtido Tá ligado? Rapaziada, se vocês curtiram Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal Senta o dedo no like Assista esses outros vídeos aqui Maravilhosos Com o desadelo pra vocês Aqui ao lado, mano Tamo junto, meus lindos Minhas lindas Fiquem com Deus Tenham um ótimo final de semana E os meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão Tchau